É isso. Acredito que ele deve pensar que fica mais fácil, né, por não ter que comprovar, né, fica mais difícil de comprovar, as pessoas não conhecem, né. Olha, mas acabou chamando mais atenção. Mas, João, me explica uma coisa, como é que vocês chegaram até este homem? Nós tínhamos uma equipe de giro patrulhando ali no setor Pedro Ludovico, quando eles avistaram o veículo, a Grand Cherokee Prata, e o indivíduo se demonstrou nervoso, se colocando em atitude suspeita. A equipe de giro se aproximou para fazer a abordagem, ele quis disfarçar, desviar a direção que ele estava indo, mas não houve forma, não tem como fugir do giro, né. São motocicletas 800 cilindrados. Foi feita a abordagem do mesmo, e durante a abordagem, ele disse que tinha uma grande quantidade de dinheiro. Primeiro foi localizado no banco traseiro dele, dentro de uma sacola, uma pistola calibre 380 com carregador e 13 munições. E diante da afirmativa dele de que ele não tinha o registro dessa arma, foi dado voz de prisão para ele, e aí ele informou que havia uma quantidade em dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro no veículo, deixando a entender que se liberassem ele, ele passaria o dinheiro. E gira, Major, ele tentou subornar os policiais do giro? Exato, exatamente. Tanto é que ele foi autuado em flagrante pela tentativa aí de corrupção ativa. Aliás, não tentativa, mas corrupção ativa realmente acontecida. Meu Deus, olha, numa dessa daí, policiais, gravem, senhores gravem isso, que a gente tem que exibir uma coisa dessa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. No final das contas, vocês checaram a ficha criminal desse cidadão, passagens? Quem é este homem? Ah, sim. Ele tinha R$ 8.352,00 dentro do carro. Ele foi preso por poste legal de arma de fogo e pela corrupção ativa consumada. E em 2016, ele tem um registro onde ele foi abordado também pela polícia militar. Ele estava com R$ 2.850,00 dentro do carro e ele tinha uma pistola HK calibre 9mm. Ele tinha vários cheques onde ele aplicava golpes no mercado e extorquia também comerciantes dentro da cidade.